Olá! Dois ingressos para o filme, por favor? Tudo bem! Aqui estão! Deixe-me colocar isso aqui. 10 dólares? Aqui está! Obrigada! Gostaríamos de duas pipocas também. Pipoca normal? Claro! Vamos apenas somar as pipocas. E com os impostos vai custar... Aham! Agora adiciono a taxa de serviço. E aqui está o total geral. Como assim? 300 dólares? Está pensando o que eu estou pensando? Peguem esses dois! Ladrões! Só um, por favor? Ah, é? Será que você sabe ler? Todos os alimentos que vêm de fora vão para o lixo. Agora aproveite o filme. Aqui está! Sem comidas? Deixe-me ver esse seu coelho. Vamos lá! Mostre ele! Não! Parece bastante inocente. Eu sabia! Esse carinha está recheado de doces! Viu só? Nada passa por mim, senhorita. Aqui está! Que vergonha, garotinha furtiva! Eu fico com isso. Você gosta do seu amiguinho, né? Não, sobre os meus cuidados. Hum, eu não ouço nada. Mal sabe ela que ele tem um zíper escondido. Mas primeiro você tem que tirar todo o enchimento. Daí, para imitar a fofura, pegue alguns marshmallows como estes. Os maiores e mais fofinhos são os melhores. Em seguida, coloque-os no seu amiguinho. Feito isso, feche-o novamente. Parece normal, não é? Eu não sinto nada de diferente aqui. O cheiro é um pouco doce, no entanto. Hum, tudo certo. Ufa! Ei, o que eu perdi? É hora de um lanchinho, não? Sim! Como você conseguiu passar por ela? Compartilha aí, mano! Esse truque é brilhante ou o quê? E aí, cara? Deixe-me ver isso. Ok. Espere. Você acha que eu não consigo ver esses doces? Eu, ah... Qual o comprimento dessa coisa? Ah... E não para nunca! Desculpa, tenho hipoglicemia. Sério? Você não consegue ler as placas, senhor? Preciso desenhar? Oh, crianças! Tô-las! Que safado! Olá, senhorita! Seu ingresso, por favor? Obrigado! Ok! Não toque! Ela tá dormindo! Bom filme, senhorita! Ninguém mexe comigo! Graças ao meu poder! Ah, sim! Eu gostaria de um lanchinho agora. Meu estômago não para de roncar! Oh, tá tudo bem, docinho! Olha só para esse esconderijo! Mais alguém quer um? Viu? Todo mundo gosta de bebês! E a maior barra é pra mim! Comer escondido é delicioso! Aqui vou eu! Espere aí, mago! Vou esperar aqui, então! Eu estive em todas essas estreias! Posso sentir a mágica no ar! Ei! Você não leu a placa? Mas eu não quero jogar isso fora! Basta pensar um pouquinho fora da caixa! Ou... Dentro? Uau! Isso é inteligente! Vou querer um desses, por favor! Você pegou o último! Muitíssimo obrigada! Já tá na hora, senhor? Isso é um livro? Claro! É do filme! Eu sou um grande fã! Aqui está! Sem comidas de fora! Ai, que regas bobas! Tudo certo! Não acredito que finalmente estou aqui! Enquanto os olhos de todos estão no filme... Posso saborear meus chocolates! Bruxos adoram açúcar! Você sabe! Isso com certeza está muito bom! Eu que o diga! Será que posso levar isso para o cinema? É muito grande para levar no bolso! Talvez aqui? Isso não funciona! Viu? É muito grande! Acho que vou para o cinema sem lanche! Espere! Essa fita é bastante forte! Será que eu poderia... Ah, sim! Coloque o rolo de fita adesiva no seu pulso! Agora outro! Continue empilhando os rolos no seu braço! Continue até mesmo sobre a sua mão! Perfeito! Em seguida, cole seus doces favoritos! Que bom gosto, Lana! Vire o braço para caber o maior deles! Tem mais algum espaço aqui! E cabe mais um! Agora envolva seu braço em gaze! Você pode precisar da ajuda de um amigo! Continue até a mão! Você precisa de muitas camadas para que não possa ver o que tem dentro! É disso que estamos falando! Só um, por favor! Tudo bem! Olá! O que aconteceu com você? Coitadinha! Ai! Esse filme deve levantar seu astral! Divirta-se! Correu tudo bem ou não? A área está limpa? Sim! Dê uma olhada nessa belezinha! E vou começar com esse aqui! Legal! Valeu! Eu tenho muitos! Posso distribuir! Ninguém está sentindo pena de mim agora! Nham! Já estou ficando tão cansado! Tenha um bom dia! Ah! Essas muletas são chiques! Ah, não! Eu sinto muito! Com licença! Ai! Preciso correr! Estamos prontos para este suspense na ilha! Aloha! Obrigado! Isso é mesmo um ukulele? É por sonho, amigo! Não tem nada escondido aqui? Nesse caso... Eu amo todos os tipos de música! Viu? Entrem, meus amigos musicais! Cara, eu amo esse trabalho! Ele caiu como um patinho! Tolinho! Quer algumas joias discretas feitas com balas? Despeje seu doce favorito! Nós escolhemos Skittles! Agora pegue uma linha normal! Estique-a e passe os doces nela! E você poderá degustá-los sem usar as mãos! Você pode fazer lindos colares também! Tanta criatividade! Sempre abre o apetite! Tanta criatividade! Tanta criatividade! Tanta criatividade! Espero que nossos truques sejam úteis pra você! Compartilhe este vídeo com seus amigos! Eles também precisam saber como fazer pra saborear um lanchinho enquanto estão sentados na frente da telona! Ei, você já assistiu a todos estes? Não deixe de se inscrever na nossa página do YouTube pra não perder a diversão!